5 Tunas Universitárias de vários pontos do país Marcaram presença nos dias 2 e 3 de dezembro No quarto virtual Festival Internacional da Tuna Universitária A Fonsina de Loulé O evento organizado pela Tuna com o apoio da Autarquia de Loulé Inseriu-se nas comemorações do 12º aniversário Deste grupo musical e decorreu no Cineteatro Loutano A apresentação do evento coube ao grupo Açor de Adalho Que de uma forma animada fez ao longo da noite A ligação entre a atuação das várias Tunas Os filhos dos artistas das Tunas tiveram direito a um momento de fama Pisando o palco com uma brilhante atuação Mas a prestação da Tuna Universitária à Fonsina de Loulé A primeira a pisar o palco foi um dos pontos de destaque Aliado a um pedido de casamento muito original Presentes no festival estiveram ainda a Tuna da Escola Agrária de Beja A Tuna Universitária Agrário da Universidade dos Açores A Tuna Masculina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior E a Tuna Académica de Felgueiras Bem como a Tuna Académica da Universidade do Algarve Como convidada esteve ainda presente a Tuna Universitária Feminina Lauro Zesta Fonsina Entre vários prémios existentes a Tuna Universitária Agrário da Universidade dos Açores Acabou por ser a vencedora do primeiro prémio O ponto alto do evento foi a atuação final da Tuna Universitária à Fonsina de Loulé Uma forma de encerrar o festival de forma emblemática Homenageando a vida académica O festival foi organizado pela Tuna Universitária Afonsina de Loulé E o INUAF, Instituto Superior de Dom Afonso III Com o apoio da autarquia local Aplausos Aplausos Aplausos